Olá, eu sou a Adriane Menin, extensionista da Epagre. Vou estar passando para você hoje uma maneira fácil, simples, de estar aproveitando o alho. Em determinada época do ano, o alho começa a brotar ou até mesmo secar e você acaba perdendo o que colheu. Então, eu vou estar passando para você a receita de pasta de alho. Você pega a cabeça do alho, separe os dentes e, com eles todos separados, coloque na água. Colocar ele na água é para hidratar a pasta e facilitar para descascar. Vamos deixar aqui em torno de uma hora, no mínimo uma hora. Vamos preparar a receita. A receita é muito fácil. Os ingredientes são meio quilo de alho, meio quilo de sal. O modo de fazer, bater o alho no liquidificador. Após bater o alho no liquidificador, ele vai ficar assim, uma pasta. Caso o seu liquidificador não tenha capacidade, força para bater o alho, você pode estar adicionando um pouco de água. Não muito, um pouco só para conseguir começar a bater. Também, se você não quiser bater no liquidificador, você pode estar amassando ou picando o alho. Mas, o ideal é bater no liquidificador. Com o alho aqui batido já, triturado, né? Vamos adicionar o sal. Lembrando, então, que é meio quilo de sal e meio quilo de alho. Vamos misturar bem, até formar a pasta. A nossa pasta está pronta. Vamos agora colocar no vidro. Lembrando que esse vidro, ele tem que ser esterilizado, fervido em banho-maria. O ideal é um vidro bem cheio e a gente fechar que ele fique bem fechado. Bem em lacrado, aí a durabilidade é maior. A gente guarda na geladeira, a durabilidade é seis meses. E também, a gente pode estar tirando para o consumo diário e colocado em vidros menores, em porção menores. Aí, evita de estar sempre abrindo o vidro. Ele se conserva por mais tempo. Um cuidado que devemos ter na hora de utilizar a pasta de alho na preparação dos alimentos é na hora de adicionar o sal. Lembrar sempre que na pasta já contém sal. Então, devemos diminuir um pouquinho a quantidade na preparação. E a nossa receita de hoje está pronta. E a nossa receita de paraboleia. Legenda Adriana Zanotto